O Cazaquistão deseja elevar as relações com a União Europeia a um novo nível, segundo afirmou nesta quinta-feira o presidente do país, Kassim Jomar Tokayev, ao receber o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Tokayev ressaltou que o país foi o primeiro na Ásia Central a assinar um acordo de associação e cooperação ampliada com a União Europeia. O presidente Cazaque classificou de substanciais e frutíferas as conversas mantidas com Michel. Durante as últimas três décadas, a economia Cazaque atraiu mais de 160 milhões de dólares em investimentos feitos a partir da União Europeia. Apenas durante os oito primeiros meses deste ano, as trocas comerciais entre as partes aumentaram 43%, até chegar a 26 milhões de dólares, segundo destacou Tokayev. Tchau. Tchau. Tchau.